Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo beleza, então tá tudo legal É isso aí, tamo aqui no escritório aqui No centro E... Qualificando a nave ali com a bandeirinha na traseira Tá bom galera? Ali na borracharia Calibrei os pneus, arranquei os rodoar Tá tudo sem rodoar Agora a carreta, deixei só no cavalo Que... Por enquanto tá bom os rodoar do cavalo Vou manter ele arrumado, tentar manter né Não depende só de mim Mas que depender de mim Vou tentar manter E aí tá o... O pneuzinho arrumado Aí o acelo Aí puxando O material aí Então galera Tamo aqui Qualifiquei a navezinha ali Com a bandeirinha do nosso agrupamento Tá aí ó Agrupamento GPA 25AM Grupo Playboys Alienados Se Deus é por nós Quem será contra nós? Tubarões e flogueiros Unidos pelo talento Pra sempre GPA Tá aí Qualificado Então galera Mas esse vídeo aqui Eu tô fazendo o seguinte É... Pra gente falar aqui um pouco Da nossa amiga né Que sofreu um acidente aí agora há pouco Né... Essa semana passada É... Ela sofreu um acidente Deixa eu entrar aqui Que aqui tá mais... Aqui tá mais frio Botar aqui a... A chave aqui Tá bom galera? Vamos falar um pouquinho Sobre ela E... Até pra... Até pra... Poder... Esclarecer algumas dúvidas aí De vocês que me acompanham Que acompanham o meu canal Que acompanham o canal dela também Tá bom? De alguns que acompanham o canal dela E tá assistindo o meu agora né Esses são... É... Os que eu vou falar aqui O motivo de eu fazer esse vídeo São exatamente pra esses Que acompanham o canal dela Descobre o canal dela E aí logo descobre o meu Tá bom? É... É o seguinte galera Ela sofreu esse acidente Ela já fez um vídeo explicando né É... Realmente quem sofre acidente Fica muito abalado É realmente muito triste Aconteceu... É... Passar por isso Só quem é caminhoneiro Que já sofreu acidente Sabe o que é Que ela tá sentindo O trauma que ela tá carregando agora Pra até se adaptar Ela vai... É... Demorar um pouquinho né Mas vai conseguir Ela é muito... Ela tem muita fé em Deus E... Ela vai se adaptar Vai recuperar É... Não é fácil Mas ela vai conseguir Logo se recuperar Tá bom galera? E... Ela já explicou no vídeo Que ela tá bem Que ela não vai parar de trabalhar Ela vai continuar né E... Explicou o motivo E... Eu achei muito glorioso O motivo dela Foi exatamente pra salvar uma família Né Que ela desviou Ela preferiu desviar Correr o risco De sofrer o acidente Correr o risco de morrer Né De perder a própria vida Ali pra poder salvar Uma família Né É... Que era o que ela explicou No vídeo dela Que o carro O carro tava com a família Então ela parou no sinal O carro parou na frente dela E... Ela pegou E não... Viu que não ia conseguir Brecar Não ia conseguir parar Desviou a rota E infelizmente aconteceu O que aconteceu Mas graças a Deus Ela não sofreu nenhum arranhão Tá bem É... Somente o abalo psicológico mesmo Né galera Então... Tá aí é... É... Pra quem ainda não acompanhou o vídeo dela Não viu a explicação É... Foi isso que aconteceu Tá bom Pra ela salvar uma família Salvar a vida de uma família Ela arriscou a própria vida Tá bom É... Em nome dessa família Tá bom galera Então... Foi isso que aconteceu É... Mais detalhes É só ir no canal dela A Nailê do Jacaré É uma guerreira Uma pessoa batalhadora Que tá em busca de um... De um objetivo Infelizmente É... Aconteceu esse aí Esse outro né É... Que veio se tornar uma pedra No caminho dela Mas que com fé em Deus Ela vai superar Ela já falou Que ela é guerreira Ela vai conseguir pagar E... E é isso aí gente Bora ajudar ela Vamos ajudar Vamos... É... Sem olhar pra... Pra... Pra quê Por quê né É... Sem pra quê E sem por quê Vamos simplesmente ajudar Compartilhando os vídeos dela Compartilhando ali É... Os comentários dela Os posts dela ali No Facebook Vamos... Vamos botar ela É... Agora mais do que nunca Né gente Porque antes era um objetivo Agora é dois Ela tem dois carros pra pagar Tem o carro dela E tem o carro do amigo dela Pra pagar Que ficou igual Ela disse ficou Agora né No primeiro orçamento Ficou mais de 5 mil reais Ali só o container Né Só a parte da carreta Aliás ali Então é muita coisa pra ela Né E... São então dois objetivos Agora que a gente tem que ajudar Mais do que nunca É... Com apoio psicológico Tá bom gente Com apoio financeiro Quem puder Tá bom Ela recebeu um presente Muito... Muito importante ali Pro caminhão dela Esse último dia Ela fez um vídeo Né Mostrando Então é isso aí galera Mais do que nunca Vamos ajudar Vamos dar esse apoio Pra nossa amiga Ana Ailê Do Jacaré Tá bom O link tá aqui Na descrição do vídeo Quem não conhece O canal dela Dá uma curtida lá Dá uma... É... Visualizada E se inscreva No canal dela Beleza galera Você vai estar ajudando Ela financeiramente Também Visualizando os vídeos Dela E compartilhando Tá bom galera E... Pra galera Que acompanha O canal dela E tá vendo O meu canal Agora pela primeira vez Galera É... Eu tô falando isso Porque tem muitos De vocês Que vem de lá Vem do canal dela E... E... Por algum motivo É... Me pede apoio Né Me pede Pra que eu fale Sobre ela Que eu Ajude a divulgar Ela Que eu ajude É... Levantar o canal dela Gente É... Eu já tenho É... Eu já tenho ajudado Ela É... Inclusive Sou eu Eu tenho Eu sou um dos que Tem ali O controle do canal Dela Tá bom Eu... Eu controlo Eu ajudo ela Controlar o canal Dela Nas postagens De vídeo Tá Deixa eu virar a câmera Aqui pra mim É... Eu ajudo muito Ela ali Nas postagens De vídeo Na organização Do perfil Do canal dela Então É... Eu já ajudo Eu já venho ajudando Né Inclusive Em alguns vídeos Mais antigos Dela Ela fala Sobre o meu canal Fala sobre mim Ali Né Então É... Pra vocês Que chega até mim Pedindo pra mim Dar esse apoio Pra ela Eu já venho dando Esse apoio Pra ela Eu sou um dos que Apoia ela Ali na questão De ajudar De ajudar ela No canal De configurar o canal Pra ela Divulgar o canal Pra ela Então Eu tenho ajudado Muito ela Nessa questão De... Às vezes Ela me pede Informação De como funciona Tal coisa No Youtube E tal Eu tô sempre Ali ajudando Ela E... Também ajudando Ela Compartilhando Os vídeos Dela Visualizando Clicando em Joinha Então É... Galera Eu já conheço O canal Dela Já... Já sei Já sei É... A história Dela Já conheço Bastante A história Dela Então É... Vocês Que me pedem Pra que eu possa Ajudar ela Eu já venho ajudando Ela há muito tempo Já E... Pode ficar tranquilo Que nós aqui O canal do Beto Brasil Tá aqui Pra dar apoio A quem precisar Tá bom E... Sempre que a gente Ver uma história Comovente A gente vai tá ali Apoiando Assim como eu tenho Apoiado ali O canal da Lorena Tá bom É... Eu também apoio Ali o canal Da... Da Anaylee Beleza galera Fica tranquilo Nós estamos aqui No Youtube Nós estamos de olho Aqui em quem tá Precisando de apoio Eu preciso de apoio E recebo aí A ajuda de alguns Amigos aí Né... Alguns... Alguns amigos Que me acompanham No meu canal Eu tenho sempre Recebido ajuda Então É isso aí É a união O Youtube é uma união E o Youtube é uma comunidade Uma família Um ajudando o outro Né... Então Sempre que eu vejo Vejo ali Alguém precisando De uma ajuda Que eu puder Ajudar Eu tô ajudando E a Anaylee É uma pessoa Que eu já venho ajudando Ela há muito tempo Tá bom Um abraço Pra toda a galera Que tá acompanhando Meu canal Um abraço Pra vocês É muito bonito É muito lindo Isso aí Que vocês fazem Essa preocupação Que vocês têm De buscar ajuda Buscar um apoio Quem não pode ajudar Financeiramente Tá aí compartilhando Os vídeos Da gente Tá aí No caso da Anaylee Que tá ali Pedindo ajuda financeira Pra arrumar O caminhão dela Né... Esse papel de vocês Precisando de um apoio Precisando de saber O que fazer Então Quando assiste Quando vê uma coisa dessa Aí se inspira nela E aí consegue vencer Né... É isso aí galera Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser